O que é que fazemos? Escondemo-la? Sim, e depois? Ele sabe quem eu sou e sabe onde é que eu moro! Ladybug, Gato Noir, deem-me a Caixa-Mãe e os vossos Miraculos, para que voltem às mãos certas! Ei, é a bengala do Mestre Fu! Querem-me a bengala e o pedido de desculpas! Lâmpagos! Tama! Nunca! O Furioso traz-me aquela caixa! Ah! Golo! Pete! Sele transporte! Um a zero, Ladybug! Cartão Vermelho! Tocou na bola com as mãos! Ah! 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 Não! Mais alto! Cuidado! Assim não! Ah! São tão lentos! Então, assim não! Oh, Sr. Mandabocas, gostava-lhe muito dar-nos uma ajuda! O Miracung-Fu é uma arte marcial destinada a neutralizar portadores de Miraculos rebeldes e não a enfrentar vilões criados pela magia dos Miraculos! E nós é que temos de corrigir os seus erros! Sombras negras dos que despertam! O Homem Sábio move montanhas cheias de tocar! Agora, tu! Cem mil garras de dragão! Pés de arrasador de pagodes! A raiva da serpeia com unhas tortas! Estátua! Finalmente! Muito bem, Fufurioso! Agora cumpra a tua palavra e traz-me os Miraculos da Ladybug e do Gato Noir! Então, tenho que tirar o guiço ao morcego sem asas, não é? Não! Não é o guiço! É o anel! Eu não sou um morcego sem asas! Gato Noir, espera! Nós nunca o venceremos! O quê? Só precisamos que ele também não nos vença a nós! Não entendi! Vou fazer uma chamada! Defende-me! Isso sei fazer! Um gatinho pode miar à vontade que nunca rugirá como o tigre! Máquina de charme! Perfeito! Máquina de charme!